Atenção, olha lá, o vapor sai da bomba e não vai na planta, tá? E o chapéu protege muito bem toda essa aplicação. Então é uma coisa tranquila, rápida, ele está fazendo em volta da muda, aonde ela não vai encontrar empecilho nenhum para poder depois desenvolver. E aqui no meio da rua, depois nós vamos passar uma roçadeira, tá? Uma roçadeira pequena e aonde a gente não vai ter problema nenhum com o mato competição aqui na nossa floresta. Agora eu vou mostrar mais de perto para a gente poder ter uma visualização melhor. Agora nós vamos demonstrar aqui, olha, de mais perto, batendo o herbicida, olha. Repara que o chapéu Napoleão, o tanto que ele protege, olha. Não deixa nada cair perto da muda. E também não deixa... Aí, olha, o tanto que a aplicação fica boa dessa... Agora vamos passar para a outra muda aqui, para vocês verem, olha. Ele está vindo aplicando, olha. Vindo, 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 vindo. Olha só que maravilha de aplicação que é feito quando se utiliza o chapéu de Napoleão. Olha só. Olha só que coisa mais bem feita. Olha só. Tá vendo que está ficando até a marca no chão, olha. Olha aí.